Compramos todo o carrinho de picolé e olha o que deu! Onde se dá tudo aí pra nós comprar? Tudo? Tudo. No dia que tinha um sol para cada pessoa, decidimos fazer algo para refrescar a população de Iporá. Depois de andar muito e muito à procura de um sorveteiro ambulante, conseguimos achar um no caminho. Onde se dá tudo aí pra nós comprar? Tudo? Tudo. Levar tudo. Pra mim, essa é a melhor hora de ver a felicidade nos olhos do cidadão, independente do valor investido, disse a ele que já poderia ir embora pra sua família. Não sabia que daria esse número alto de sorvetes. Dei alguns picolés pra ele se refrescar e foi embora feliz da vida. Ai, começamos a distribuir para os pedreiros se refrescarem sensação térmica de quase 40 graus. E a criançada não poderia ficar de fora lógico, finalizado o dia, cansado, mas valeu a pena ver a alegria da turma.